Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olippi E se liga só galera, começou nosso vídeo de Shadow of the Colossae, é isso mesmo meu amiguinho E se liga só galera, eu descobri algo bem interessante aqui, não sei se vocês já repararam Mas, misteriosamente né meu filho, tem esses símbolos aqui, o que acontece né A gente tem 4 cabras e a gente tem 4 símbolos, o que acontece Na minha opinião hein, a minha teoria hein Na minha opinião, esses 4 ícones aqui, esses 4 símbolos Eles representam os 4 Colossos excluídos galera, é isso mesmo Vamos então ao primeiro símbolo galera, explicando aí para vocês Esse símbolo aqui galera, na minha opinião, parece muito o Malkin Malkin, se liga só, eu vou colocar uma fotinha de lado para vocês verem Parece demais galera, misteriosamente, esses 4 ícones Eles estão espalhados por todo o Malkin mapa É lógico que vocês já viram esses ícones aqui Talvez algumas pessoas podem saber já disso aqui, eu não sei né E tem outro detalhe galera, se liga só, esse outro símbolo aqui Mano, esse aqui parece muito o Albert Mano, se liga nos olhos Olha os olhos, como que parece, bizarro mané Se liga só, parece demais, não, se liga essa parte do meio aqui ó Isso aqui ó, parece muito o Albert, que seria o Spider né Que por sinal, a arena dele ficaria lá para cima né meu amigo Nossa, não tem como mais dar zoom não Lá para cima ficaria a arena do Albert, que é o Spider né Outro Colossos excluído né E esse aqui galera, se liga só Esse aqui acho que é, dá para ver na hora né mano Dá para perceber na hora Esse aqui fazendo referência ao War, o Jonin galera, é isso mesmo O amiguinho do Dirge né Parece galera, mano Parece demais mano, demais o Jonin mano Se liga só Parece demais aquela boquinha dele Olha só meu amigo Olha só, até no jardim tem esses ícones aqui ó Até no jardim meu amigo Esse símbolo aqui mano, dos Colossos excluídos Esse aqui ó, esse contorno aqui ó, me parece asas galera Mas esse aqui é dos ícones mano, esse aqui é o que é mais né Mais estranhinho né Tipo assim, é o que não parece muito né Considerando que o Blackbird, o Albus, ele seria um Colossos bem violento né mano Bem violento no caso que eu falo o seguinte Bem detalhado né Então o ícone dele é um pouco mais difícil para ser representado E é estranhamente galera Se liga só Está em todo o mapa isso aqui, a ponte inteira A ponte inteira mano Até aqui para trás ó Tem um detalhe, na versão do Play 2 Tem outro 4 símbolos mano Tem outros 4 símbolos mano Misteriosamente E nessa aqui só tem 4 também Seria só Na versão do Play 2 tem 8 símbolos 8 Aqui só tem 4 Ou seja O que me leva a pensar que cada cabra De alguma maneira Ela pode fazer referência a esses 4 Colossos excluídos Cada cabra pode representar um Colossos excluído É muito bizarro isso aqui que eu estou falando Mas é o que me parece né Essa teoria eu já estava pensando em fazer já Vai vendo galera, vai vendo Olha lá Olha lá Por todo o mapa Olha lá O Dionin está ali né Só olhando né Só está o Dionin ali ó Muito bizarro meu amigo Vamos subir aqui no jardim Dar um rolezinho no jardim ali só para vocês verem É muito bizarro meu amigo Lógico né É uma teoria galera É uma teoria Aqueles 4 símbolos ali eu acho que são 4 Colossos excluídos É uma teoria É uma teoria aí Muita gente pode falar Ah que isso aí não tem nada a ver Ou alguém até já Já reparou isso aí né Já pensou nisso Mas É sempre válido uma teoria nova né O que acontece aqui Ó Seria só Olha o símbolo Olha o símbolo meu amigo Olha o símbolo Lógico galera Todo mundo sabe que Blackbird O Dionin Todo mundo aí que eu falei Precisava ter Mais espaço no jogo né mano Precisava ter novas arenas né Isso é óbvio Então pode ser que as 4 Cabras Represente Futuramente aí até uma nova DLC Para o Shadow of the Colossus Se bem que falaram que não ia ter DLC do Shadow of the Colossus Mas vai saber né Esse jogo aqui é meio misterioso Porque Blackbird mano A arena dele ia ser gigantesca Ele é o Colossos voador Então Nesse mapa aqui Ia ficar difícil né Para você colocar o Blackbird e o Albus Se liga só que bizarro galera Ó Mano Mas esse ícone do Albert Parece muito mano Mas parece muito De todos Eu acho que esse aqui E o do Dionin São os ícones que Mais faz referência mano Tipo assim Que mais parece mano O do Blackbird é Mais ou menos né É mais ou menos né É mais ou menos né Deixa eu E aqui Ó Seria que bizarro Malkin né Ó Esse do Malkin aqui até parece também Falando sério Aqui parece mesmo O do Malkin Agora o do Blackbird Mais ou menos né É muito bizarro galera Tem esses símbolos aqui ó Esses ícones Espalhado por todo o mapa mano É muito bizarro ó Ó lá Que bizarro Deixa eu apontar a espada ali neles Espada do Dormin Olha que bizarro Mano parece demais Na moral galera Parece muito É muito bizarro Vamos dar uma voltinha Aqui só no castelo Porque Do lado de fora Também tem Esse bagulho também É muito estranho Isso aqui né Essa parte aqui Vamos cair ali Ó lá galera ó Mano É por todo jogo Tem isso aqui mano Muito bizarro Só se acontece algo Diferente aqui Será que vai morrer pô Que bizarro A câmera não tá trocando não Que bizarro Morri hein Voltamos aqui galera Logo da arena do Mados Meu amiguinho É isso mesmo Morri mano Voltei daqui Misteriosamente Voltei daquele save Da ali de baixo Mais whatever Pode ver galera Ó mais uma vez O símbolo aí do Blackbird Muito bizarro Se liga só Ali na frente também Ó Se liga só Muito bizarrão Se liga Muito bizarro Aqui também tem galera Muito fogo mano Olha só que viagem É É Mokey Blackbird Albert Só falta o Dionin ali né Falei galera Os Colossus excluídos Estão nos Nos observando galera Novamente galera Olha lá Falei pra vocês Mano Esses símbolos estão No mapa inteiro do jogo Olha lá No castelo também tem galera Ó Olha lá Dionin Albert Moken E lógico Blackbird ali né Muito bizarro galera Espero que vocês gostem do vídeo tá Se inscreva no canal aí Deixa um like Que é sucesso É lives e vídeos todos os dias tá Belezinha Ou tem live ou tem vídeos Beleza Nessa chita aí Lembrando galera Isso aqui é uma teoria Tá Esses símbolos aqui Tá Isso aqui me parece Fazendo referência Aos Colossus excluídos Que eu citei no vídeo Não tô falando que a verdade é verdadeira Porque senão o pessoal fica assim Ah mas isso aí não tem nada a ver Isso aí não sei o que Galera Veja bem Teoria Eu não sou o Fumito aqui Pra falar que isso aqui é Realmente Pô Não sou o Fumito Não sou quem fez o jogo Olha lá Mais uma vez Entendeu Isso aqui na minha opinião Parece esses símbolos excluídos Entendeu É isso que eu tô falando Belezinha Se inscreve aí Porque Já zerei chado pra caramba aqui Então faz tempo que eu jogo chado Meu amigo Eu jogo Shadow of the Cross Desde o Play 2 Então eu não sou qualquer um Que tá falando aqui não Não tô fazendo vídeo aqui Só pra ganhar views não O jogo Eu gosto do jogo mesmo Pô Eu aprecio o game Particularmente Um dos melhores jogos de Play 2 Entendeu Então ó Se inscreve aí que é sucesso Belezinha Então é isso hein galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou Sab Ю E E E E